Favalli, vale a pena a gente mencionar também que o debate que está se desenrolando em Atlanta agora ocorre em moldes inéditos. Desde que a comissão que controla os debates presidenciais desde 1988, na eleição entre George Bush Pai contra o Michael Dukakis, onde o George Bush Pai se sagrou vencedor, que era a comissão presidencial apartidária que promovia os debates. E é pela primeira vez que ocorre, assim como no Brasil, que uma emissora privada de notícias está conduzindo um debate até nos moldes brasileiros, com interrupções e microfones sendo cortados, exigências essas impostas pela própria campanha do Biden, no afã de tentar assumir o controle às rédeas da dinâmica do debate. E, pelo visto, isso está deixando o debate um pouco engessado e o que talvez era para mitigar qualquer vulnerabilidade que o Biden poderia ter e tentar retomar, ter um ambiente mais controlado, talvez esteja ricocheteando contra ele e o que está nítido para várias pessoas. E, por favor, é importante salientar aqui, minha gente, pessoas que, longe de serem simpatizantes de Donald Trump, dizem que, de acordo com as casas de apostas, há uma expectativa que até isso possa ser a pá de cal nas esperanças de Biden reassumir a Casa Branca. A ver, a ver. Claro que a gente está acompanhando aqui, mas queria ouvir os senhores. Machado, conta para a gente. Vamos começar pela questão da imigração. Por favor. A imigração vai ter um peso muito grande, sobretudo nos estados do sul dos Estados Unidos, tanto do lado de Miami como do lado do Texas. E Arizona. Arizona, que é onde a pressão maior dos ilegais que vêm do México. Tem uma outra coisa, isso está ligado à questão do medo de perda de emprego e assim por dante, à concorrência com o emprego local. Na eleição passada, na eleição em que ele ganhou, do Trump, há duas atrás, ele se valeu muito do voto daqueles habitantes da região que tinham passado por um esvaziamento. Uma desindustrialização. Uma desindustrialização. Ele foi muito inteligente naquela época de estimular a criação de empregos, empregos diferentes dos anteriores. Houve, na época, uma retomada da economia criativa. Muitos galpões industriais foram transformados em lugares de games, lugares de shows, de eventos. E isso foi muito importante naquela época. Hoje, a realidade não é a mesma. Resta ver como é que essa parte da população, que não é tão afetada pelos imigrantes, vai reagir agora ao discurso, à narrativa dos dois candidatos.